Yeah, sai, baby, lia-ton And my dick's all, eh Vani Mills, no céu, blog Sempre Tu estás na minha mira O teu jeito me provocou Mais do que te conhecer Quero-te oferecer o meu amor Comigo tu vais ser feliz Vais passar o tempo a rir Pode estar meio assim Mas eu sei que tu vais vir Só quero estar contigo Assim forever Como no início é down e ever O meu coração já não sossega É contigo que eu quero estar Só quero estar contigo Assim forever Como no início é down e ever O meu coração já não sossega É contigo que eu quero estar Mas tudo bem Eu vou ficar Podes não me dizer Mas amanhã tu vais querer Mas tudo bem Eu vou ficar Podes não me dizer Mas amanhã tu vais querer Muito me admira Como o teu olhar brilhou Ainda estás com algum receio Fecha os olhos e entra no flow Comigo tu vais ser feliz Vais passar o tempo a rir Pode estar meio assim Podes não me dizer Mas amanhã tu vais querer Mas amanhã tu vais querer Mas tudo bem Eu vou ficar Podes não me dizer Mas amanhã tu vais querer Sim, eu sei que vais Sim, eu sei que vais Sim, tu vais ficar assim Vais, tu vais, tu vais Sim, tu vais ficar assim 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 Sim, tu vais, tu vais Comigo vais ser sempre feliz Mas tudo bem Eu vou ficar Podes não me dizer Podes não me dizer Mas amanhã tu vais querer Mas tudo bem Eu vou ficar Podes não me dizer Mas amanhã tu vais querer Sim, eu sei que vai